Olá, começando mais um Bela Marca no canal de Autonabilismos do Portal Terceiro Tempo. O meu convidado de hoje não é estreante aqui, já veio a redação do Portal Terceiro Tempo, que é o César Ramos, gaúcho, piloto jovem, que começou 2014 já com um monte de novidade. Mudança de equipe, correndo lá no exterior com um carro de turismo, ele vai falar do campeonato, e uma participação muito legal na Stock Car como piloto convidado nessa primeira corrida da abertura do campeonato da Stock Car. César, primeiro obrigado pela tua presença hoje aqui no Bela Máquina. 2014 cheio de novidade, é isso então? Isso aí, Marcos. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui novamente. Realmente esse ano começou da maneira que eu esperava, da maneira que eu trabalhei o ano passado para que começasse esse ano. consegui assinar com a equipe que eu gostaria de estar iniciando no campeonato do Equipo Endurance e Sprint Series, que é o FIA GT. E tem tudo pra ser um ano muito bom, e ainda de quebra tem essa novidade Stock Car, essa corrida em dupla, que me oportunizou de correr junto com o Galid na Ipiranga FCM, que é uma das melhores equipes de campeonato. Chefeada pelo Rosinen Campos, o Beninha, que é um dos, aliás o atual campeão da Stock Car, inclusive o atual campeão da Stock Car, o Ricardo Maurício teve sentado exatamente no ano que você caiu hoje. É, tomou pressão. Pois é, então, essa é a cadeira da sorte, a nossa controle da sorte, César. Agora, falando um pouco da categoria que você vai disputar no exterior, pelo segundo ano consecutivo, ano passado você disputou com uma Ferrari, não é isso? Esse ano você disputa com o Audi R8. Também, quem já esteve aqui com a gente, da equipe BMW, foi o Arlon Kodaí, que ocorreu no passado, e o Sérgio Gimenez. Fala um pouco desse campeonato, como é que é, são dois campeonatos, na verdade, que você vai encarar esse ano. Um de provas mais longas, e um de provas um pouco mais curtas. Como é que é a dinâmica das corridas? Bom, primeiro, então, o Endurance, que é o que ocorreu no passado com a equipe da Ferrari. É um campeonato que é muito competitivo, tem, no ano passado a gente teve uma média de 58 carros por corrida no grid. Então, eram nove marcas envolvidas, com apoio direto de fábrica, então, é um campeonato bem, levado muito a sério mesmo, com pilotos de excelente nível. E o Endurance, então, são provas de, são três provas de três horas de duração. Correm em três pilotos, e tem uma corrida de 24 horas, que é a famosa 24 horas de spa, e uma de seis horas de Nürburgring. Então, são cinco corridas no ano, revezando em três pilotos. Já o sprint são corridas mais curtas, são sete etapas, todas de uma hora, uma hora de corrida. São duas corridas no final de semana, então, uma pré-classificação, assim, no sábado, e no domingo a corrida principal, e é em dubla. Então, só eu e mais um, que no caso vai ser o Laurence Venture, que é um piloto belga, que é o atual campeão da categoria. Então, equipe atual campeã, carro número um, pressãozinha extra, mas pressão boa, sei que vou ter um carro competitivo, e eu vou estar correndo com o atual campeão. Então, é bem satisfatório. Agora, o ano passado você competiu com a Ferrari 458 Itália, um modelo dos sonhos para muita gente, um carro que, obviamente, deu muito prazer, muita satisfação em guiar, né, César? Como é que foi o teu campeonato, o teu ano, esse teu primeiro ano, realmente, de adaptação? Que é o César, depois a gente vai falar um pouquinho da carreira anterior, veio dos monopostos como grande parte dos pilotos, e depois vinculou para os carros de turismo. Como é que foi essa tua adaptação e esse teu ano de 2013, falando do ano passado, então? Bom, então, eu não conhecia nada do meio do turismo na Europa, como eu só fui de fórmula antes lá, e em 2012 eu fiquei praticamente parado. Então, ano passado foi meu primeiro ano lá com esses carros dos sonhos, e eu fiquei muito feliz em poder correr com uma Ferrari. A equipe Castle me ajudou muito no meu desenvolvimento, como, para aprender, porque é totalmente diferente, o estilo de gado, de gado, é totalmente diferente, é outro mundo. Então, eles me ajudaram bastante, e a gente teve um ano muito bom. A gente acabou ganhando a primeira corrida do ano, que foi uma surpresa, assim, ninguém esperava muito porque a equipe nunca tinha ganho muitos campeonatos, assim, fortes, e também nunca tinha ganho uma corrida do Blank Punk, que é o campeonato mais forte da Europa de turismo, em Dunos, pelo menos. Então, começar com uma vitória foi uma coisa muito boa, e ao longo do ano, a gente teve sempre muito competitivo, e poderíamos até ter já ganho o campeonato por antecipação na penúltima corrida, que era nas 24 horas de Spa, só que faltando uma hora para a corrida, a gente estava em terceira, nossos concorrentes todos fora da corrida, o motor acabou quebrando, embolou tudo, a gente foi quando a gente teve uma corrida do ano, e lá a gente acabou, nada deu certo para a gente, tudo deu certo para os outros, a gente caiu de primeira para a quarta no campeonato, então, mas foi um ano de aprendizado para mim. Foi o melhor do que você podia imaginar, acho que no começo, né? Bem melhor. A gente teve disputado o título até o final. Bem melhor, quando a gente ganhou a primeira corrida do ano, eu falei, opa, acho que o negócio deu certo, acho que vai ser melhor. Um cachorro. É, foi um ano realmente muito bom, assim, óbvio que foi frustrante no fim, porque a gente sentiu o sabor da vitória, chegou pertinho, mas não deu. Mas para pensar, a gente bateu equipes muito fortes, inclusive a Audi, que é a equipe que ocorreu esse ano, que é uma das melhores equipes de campeonato, era a campeã de 2011 e 2012, ficou em quinto, o ano passado, nesse campeonato em Duras, e eles ganharam um sprint, que é o FIA GT. Exatamente, com o teu companheiro de equipe. Isso, com o Audi. Com o Audi. Vai correr contigo. Aí você tem esse convite, essa possibilidade de partir para essa equipe, quer dizer, com uma estrutura também muito legal, com o Audi R8, que você já testou esse carro. Onde foi? Como é que foi esse teste? É muito diferente em relação à Ferrari? Explica para o nosso público que está acompanhando. Então, eu fiz um teste, o meu primeiro teste foi em Nogara, na França, e cheguei lá, estava 5 graus, chuva, e uma pista que eu não conheci, um carro que eu não conheci. Então, tudo novidade. Certo. E acabou sendo um teste muito bom, muito positivo, até porque a Nogara, primeira corrida do ano, nos dois últimos anos choveu. Então, foi interessante já conhecer o carro na chuva. E, finalmente, tive um teste seco depois, com pista em boas condições, na França também, em Paul Ricard, que daí foi o teste que eles fizeram a equalização dos carros. Servia para a equalização dos carros, estavam todas as equipes lá. A gente foi muito competitivo durante o teste inteiro, mas o objetivo não era ser o mais rápido do dia, porque aí começa a pesar esse negócio de ah, o carro foi muito rápido, já começam a tirar potência. Então, todo mundo meio que esconde um pouco o jogo. Porque a questão da equalização, só para explicar para o pessoal que está acompanhando o Bela Mais, quer dizer, os carros, eles têm, obviamente, desempenhos diferentes, e para que a categoria fique um pouco mais equilibrada, a organização determina essa equalização dos equipamentos. Exatamente. Então, aqui em termos de potência, para que não haja uma discrepância também, porque senão é cartas marcadas, quer dizer, que no começo de temporada já sabe quem vai ser campeão, quem vai ganhar mais, quem tem mais possibilidade. Esse carro, no molhado, que você sentiu, você guiou a Ferrari em alguma pista, em condição de molhado antes, é muito diferente a tocada? É um carro mais estável? Como é que é? É muito diferente a tocada da R8 para a Ferrari 458, muito, muito mais diferente do que eu esperava, na verdade. A Ferrari é um carro que ele é guiado mais em, a gente chama em pilotagem mais em V, ou seja, é um carro que anda muito mais de reta do que o Audi, a gente está falando de 10 km por hora, que é bastante. A gente freia muito tarde e dá aquela parada no meio da curva para sair mais forte, ou seja, não tem muito negócio de usar o downforce, a aerodinâmica do carro, porque é um carro que tem muito menos pressão aerodinâmica que o Audi R8. O R8, a gente tem menos velocidade na reta, então a diferença que a gente faz para vir ao mesmo tempo ou mais rápido que a Ferrari é na curva. Tem tempo na curva. Então é outro estilo de guiado, o carro aceita muito mais a velocidade dentro da curva, o freio é bastante diferente também e eu vou dizer que é um carro mais, para um piloto que vem de fórmula, é um carro mais divertido de pilotar. Entendi. Porque é mais perto. É mais próximo de um carro de fórmula. Na verdade o R8 é um carro que nasceu para a pista, ele foi construído pela Audi para ser um carro de pista. A Ferrari é sempre um carro esportivo, mas não foi, a 450 não foi um modelo desenvolvido para a pista. foi adaptado. Então acho que por isso tem essa... A genética dos dois é diferente. É, a genética é diferente. Mas eu gostei muito de pilotar o R8, então tenho certeza que eu vou me adaptar muito bem. Já me adaptei no teste, no final do dia estava virando muito bem já, mas com certeza falta um pouco ainda, de confiança com o carro, tudo. Até porque era simplesmente o meu primeiro teste real, já que em Nogara choveu. então... Andando no tempo com um pouco de calma, também para não fazer nada de... Exatamente, não adianta querer... Não adianta querer... Chega lá, querendo mostrar demais e acabar com o interesse. Vai ser muito importante o teu companheiro de equipe. Imagino, você já conhece, né, de conviver, não proximamente, perguntar com a mesma equipe que você, mas a experiência que ele vai te proporcionar em termos de eventualmente acertar o carro para o final da semana, porque é claro, companheiro de equipe a gente sempre quer bater ele, não tem jeito, primeiro o cara bateu, o companheiro de equipe, mas obviamente a equipe quer que os seus dois pilotos andem bem e obviamente compartilhar informações até um certo ponto, pelo menos, é importante. Eu acho que nesse aspecto você está satisfeito com essa parceria que você vai ter, né? Estou muito satisfeito até porque o Lorenz, ele é belga e a equipe também é belga. A equipe ano passado, desculpa, que era de que procedente, que nacionalidade? Era a Suíça. Suíça. Isso. E por ele ser o único belga na equipe, a equipe, eu já senti que tem uma preferência para ele. Claro, natural. Tendo uma preferência para ele, consequentemente tem para mim, o carro é o mesmo, então é um negócio que é uma vantagem ao meu favor. A gente já decidiu os engenheiros, tudo, como é que vai funcionar. Nosso engenheiro ele trabalha numa equipe de DTM também, então é um cara de muita experiência, um cara que a gente já trabalhou com ele em um dos testes, o cara é muito bom. Então eu já passo uma confiança assim que a gente vai realmente ter um carro bem competitivo. É, porque quando eu falo bater o golpe de equipe, é claro, no treino, né? Porque eventualmente você na corrida vai ter o mesmo carro, vocês vão dividir o mesmo equipamento e lembrando que, como a gente falou no comecinho, né, César, são dois campeonatos diferentes, né? E no maiô, no que tem as corridas mais longas, são três pilotos que dividem o mesmo carro. Só pra gente adiantar, já falar da questão do calendário, né, até pra comentar um pouquinho o calendário da Endurance, né, da GT Endurance, da Black Pan Endurance, é Monza, 12 e 13 de abril, depois tem Silverstone, em maio, 24 e 25, 28 e 29, em Paul Ricard, depois 24 a 27 de julho, no final de semana total das 24 horas de Spa, que ali é a grande corrida, evidentemente, e 20 e 21 de setembro, que é no Lürburgring, na Alemanha, fecha a temporada. E a das corridas mais curtas, Nürburgring na França, Manzherst, Zandvoa na Atlanta, aí Slovakia, Slovakia Green, que é na Slovakia, você já correu lá? Não. Não, novidade pra você. Algada em Portugal, já correu? Não, então eu tenho a oportunidade, nesse clint, eu só conheço uma pista. Ah, é? Nas outras, ah, tá. Zolder também você não conhece? Zolder também não conhece. Por exemplo, a Zervajão, o pessoal correu, ano passado, na FGT, Baku, na idade de lá, que é uma pista bem particular, o pessoal teve bastante, muita dificuldade, no começo, obviamente, pra adaptação e tal. Então, em 2014, a gente já está falando, pensando na temporada no exterior, mas então surge esse convite pra você competir na Estocar, numa equipe muito legal, como a gente falou no começo, César, e quando você falava em carro nascido pra competição, o carro da Estocar é um carro, evidentemente, de competição, quer dizer, o chassi todo ele elaborado pra, não é um carro de voo adaptado pra competição, né? Tirando a novela da Globo que uma vez botava o Arthur, o Marcelo Antonia, andando com o carro da Estocar, levando a namorada pra casa, né? É surreal aquilo, viu? Aquilo não existe na vida real. Quer dizer, o carro da Estocar é um carro muito... Você nunca teve nenhum contato com o carro da Estocar? Nunca tive nenhum contato com o carro da Estocar, e com a pista de Interlagos também muito pouco. É isso que é incrível. O Marcelo fez toda a carreira dele no exterior, quer dizer, você correu pouquíssimo aqui, Gart muito, obviamente, que você ganha muitos títulos inclusive aqui, mas duas questões então, quer dizer, pouco conhecimento de Interlagos e do carro também. O que o pessoal, o Galil, que é teu nosso amigão também, manda um abraço, precisa vir aqui, o Galil também está devendo a visita pra gente. O que ele vai te falar? Muita gente diz que o carro da Estocar é um carro manhoso, tem as suas particularidades e tal. O que você já está sabendo desse carro? Então, desde que a gente anunciou a parceria, confirmou a parceria, a gente tem, mesmo quando eu estava lá, o Galil já passou alguns dados da equipe de telemetria, pra eu ver como é que é, a diferença de estilo de freado, com o que eu estou acostumado a fazer. Por exemplo, lá no GT3 tem, a gente usa na posição 1, que é a mínima, mas tem freado best, tem controle de tração. O Starcar não tem nada disso. É um carro mais rústico, né? É um carro mais corrida, realmente. Então, tudo isso muda, o estilo de pilotagem, a pressão que é aplicada no freio, tudo isso é uma questão que eu vou ter que me adaptar. Outra coisa, que o carro lá que eu ando é o caminho borboleta, como é agora, esse ano do Starcar. parava muito com o câmbio do carro. E esse, agora esse ano, com esse câmbio novo, eu imagino que não dê pra fazer isso com o câmbio borboleta. Porque o câmbio borboleta é eletrônico, e ele também tem que precisar do seu tempo. Não adianta o cara ficar lá, tentando reduzir, 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 não vai entrar na hora que tem que entrar na hora que tem que entrar. Exatamente. Até pra conservar o motor e o próprio câmbio. O objetivo da mudança, até de conversarmos recentemente com o Barriqueno, na apresentação da equipe dele aqui em São Paulo, o Cesar dele falava exatamente isso, que o objetivo não foi ganho de desempenho com o carro, com o novo câmbio. Esse câmbio borboleta, que é o câmbio no volante, que o pessoal está acostumado a ver, na Fórmula 1, na Índia e tal. E nos carros, muitos carros hoje tem esse sistema. Mas sim de durabilidade, obviamente o piloto colocar a marcha no tempo correto. Eu não sei como é que era, porque eu nunca acompanhei de dentro de uma equipe essa cara, mas eu imagino que a gente vai ter muito problema de troca com um giro muito alto e muito problema de motor, em consequência disso. Esse é também ter uma mudança nos pneus, os pneus estão um pouquinho mais largos e um pouquinho mais altos, quer dizer, porque as corridas são mais longas, a maior parte das corridas vão ser mais longas, geralmente a Pirelli deu uma reforçada na borracha para poder resistir essa condição mais severa, obviamente, para a Interlagos. É uma novidade total para você ou não? Do que você já... Como é que é a sua experiência com o Autónomo? Minha experiência em Interlagos, quando eu saí do kart, antes de ir para a Europa, eu precisava da carteira de piloto de carro. Então eu peguei a Fórmula Ford lá, no dia de curso, e essa é a minha experiência de Interlagos. E simulador, provavelmente você deve ter feito alguma corrida, algum game... Ah, com certeza, em ti, todos os pilotos gostam de... É lógico. Você teve alguma experiência com o simulador da Stock ou não? Também não foi? Não, não tive. Não tive. O que me deixa tranquilo é que a gente vai ter bastante training, vai ter uma programação bem... A organização fez uma programação... Foi bem pensada. Nesse sentido, porque são pilotos, muitos pilotos, você não é o único, não pense que você vai ser o único que nunca criou o cara da Stock. Tem muita gente com uma experiência muito grande lá fora, que nunca criou esse carro, obviamente vai ter que se adaptar a isso daí. Além do teu companheiro que vai ali, tem o Thiago Camilo, que vai competir junto com o Lucas de Graça, na forma outra dupla da equipe. Dupla forte. São duas duplas realmente muito legais, muito interessantes para a gente acompanhar na corrida de Interlagos. César, voltando um pouquinho no tempo aí, quer dizer, pegando um pouquinho da tua carreira, depois a gente vai falar ainda dos carros de turismo, você direcionou a tua carreira depois do kart para os monopostos, onde você tem um título espetacular, muito importante, que foi da Fórmula 3 Italiana em 2010, que, aliás, fez esse moço ganhar um teste na Ferrari, na F2008, não é isso? Na Itália, fez esse teste, foi em Valerunga, não é? Isso, e você testou junto com outros dois pilotos que também estavam no campeonato, com o vice e com o terceiro colocado. Como é que foi a tua experiência com os monopostos? Tem um momento que chegou que, aí você fez World Series também e tal, chegou bem perto de, quer dizer, aqui integral imediatamente antes da Fórmula 1, como é que foi esse teu período de monopostos e depois da tua transição para os carros de turismo? Então, fui para lá em 2007, fui para a Europa em 2007, dois anos de Fórmula Renault, dois anos de Fórmula 3, e um ano de Ortiz. Realmente, eu cheguei, como eu coloco, todo mundo coloca o Ortiz do mesmo nível, de competitividade, o carro, em relação ao GP2, eu cheguei no último passo, que precisava querer a mais para ter uma chance na Fórmula 1. Obviamente, era o meu sonho, era o que eu queria, o que eu busquei, quando eu fui para lá, mas chegou um momento que eu tive que pensar, eu não tinha nem um patrocinador muito forte para me apoiar, nem para mais um ano na Ortiz, então eu tive que pensar alguma coisa, bom, eu quero continuar correndo, mas eu não gosto de correr, a Fórmula 1 depende de muitos outros fatores, não só talento, também não só dinheiro, tem que ter os dois juntos, e estar no momento certo, e eu pensei que a melhor escolha era começar, peguei o exemplo de um piloto brasileiro, peguei o exemplo do Augusto Farfus, que é um piloto que eu admiro muito, e ele tomou a decisão correta na hora certa, e hoje ele está na categoria mais top do automobilismo. Discutou o título ano passado, a DTM. Eu acho que a DTM é uma categoria muito séria, muito competitiva, e que pode ser também considerada uma categoria de sonhos. Então eu peguei esse exemplo, bom, agora eu vou para a Fórmula também ajudar, eu estava chegando numa idade meio limite, não que eu fosse velho, mas era hora de estar entrando. Hoje em dia está muito precoce, quer dizer, os produtos estão chegando muito cedo. Então, 21, 22, era hora que eu teria que estar entrando também. Como eu vi que não teria a possibilidade, porque eu não tinha nenhum apoio, nada, eu falei, bom, para a Turismo eu sou novo, então vamos adiantar essa troca, ao invés de ficar assistindo, 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 vamos adiantar, fazendo um trabalho sério, para que eu possa ter sucesso no Turismo, que também corre com carros muito legais de pilotar. Você tem prazer no que você está fazendo. Exatamente. Você não perde o prazer, é clássico, o sonho da Fórmula 1, mas o prazer de guiar, de guiar profissionalmente, que você tem uma carreira longa no automobilismo, mas o César, talvez sentado não pareça tanto, mas ele é muito alto. A questão da altura, é um fator inigidor nos carros de monopostos, comparativamente aos carros de político, ou esse problema você conseguiu sempre coacionar bem? Eu sempre consegui resolver bem isso, o único problema não é tanto a altura. A altura a gente sofre um pouco mais, sente um pouco mais de dor nas costas, com o pescoço depois da corrida, fica bem mais imprimido, acaba ficando meio corpundo, mas o negócio mesmo é o peso, né? Por eu ter 1,87, o peso ideal de um piloto hoje, na Fórmula 1, dito por todos os engenheiros, o peso ideal, que puder desenhar um piloto para qualquer carro, 70 quilos, com um capacete de macacão. Eu não tenho como pesar isso, muito difícil eu pesar isso, com 1,87 de altura. Praticamente impossível. Então, esse era o maior problema, mas nunca vou dizer, me atrapalhou, não me atrapalhou, corri de Fórmula 3, que tem um motor mais fraco, que poderia atrapalhar e ficar campeão. Na World Series, que é uma categoria muito competitiva, o ano que eu corri, tinha Daniel Ricciardo, tinha Jannick Verne, tinha piloto de estoura na Fórmula 1 hoje, tinha Magnussen, então, eu cheguei na World Series, estrei com uma pole. Então, não posso dizer, me atrapalhou, sabe? Agora é competitivo também. Recentemente, tivemos até o ano passado, o Mark Webber, que era o piloto mais alto, do Grieg, um cara que teve uma carreira bastante longa na Fórmula 1. Eu ia falar mais para o final, mas já que você citou o Magnussen, já tivemos aqui ótimas referências dele, inclusive de convidados meus aqui, ele estreou na Fórmula 1 com o super pé direito. Primeiro, uma equipe muito forte, na McLaren, impulsionada por um motor que parece que é o grande motor de 2014 na Fórmula 1, que é o motor Mercedes Turbo, o V6, é o novo motor. ele estreou com o segundo lugar, quer dizer, era terceiro, depois teve a punição para o policiado. O Magnussen, com quem você conviveu e tal, é tudo isso? É um piloto para ganhar a corrida, é um piloto para, daqui a um tempo, disputar títulos e ser campeão mundial? Ele sempre foi um piloto muito rápido, muito competitivo, muito rápido. Ele só tinha um pequeno problema que ele era, talvez um pouco ansioso demais, querer mostrar demais esse serviço, e acabava errando muito. A partir do momento que ele parou de errar, ele ganhou a campeonata da Ortizia no ano passado de uma maneira espetacular, ele fez seis ou sete polis, se não me engano, ganhou. Um milho absurdo, né? É, foi um ano muito bom para ele. Eu acho que ajudou a confiança dele, ele viu que ele não precisava exagerar tanto. E eu vou ser bem sincero, o que ele fez é o que eu esperava dele na Fórmula 1, não cheguei a me surpreender muito, assim, claro, tu esperava uma coisa e tu vê acontecendo, é diferente. o que ele fez é uma estreia. Não foi uma zera para você, diga-me, esse cara realmente está... Mesma coisa, mesma coisa no linkário, todo mundo falava, ah, agora vai ter uma pau do Vettel. Quando tu corre contra esse cara, aí tu sabe, tipo, se o cara realmente é bom, ou se vai, eu falava, ele vai incomodar o Vettel. Claro, o Vettel teve um monte de problema, provavelmente vai ser mais rápido que ele em várias corridas, mas não vai ser mesmo, em segundo mais rápido, e com certeza isso ele não vai. E o Magnussen é outra coisa, ele vai incomodar muito o Button durante o ano, acho que o lugar que o Button poderia mais que sobressair em relação a ele seria na Austrália, o Magnussen não conhecia a pista, não, é uma pista fácil, e a partir do momento que chegar nos circuitos europeus, então, que ele conhece todos, só tendia a facilitar a vida dele. Você acha que ele vai ser uma pedra enorme? Ele vai incomodar demais o Button. Você acha que o Button, quer dizer, nessa tua análise inicial, você acha que ele vai incomodar muito mais o Button do que o Richardo vai incomodar o Vettel? Acho que vai chegar uma hora que o Vettel vai contar, olha, quem manda aqui na Red Bull sou eu, você acha que vai ter isso ou não? Eu acho que não, porque o Richardo também chega numa posição que, mesmo a posição do Vettel, ele saiu do programa Red Bull lá desde o início. Ele tá com vontade de provar muita coisa também, né? Tem vontade de provar, tem talento pra isso, ele já mostrou que tem, e tem uma cabeça muito forte, ele é muito forte mentalmente, então ele não vai deixar o Vettel destruir ele, isso ele não vai. E o Vettel também é muito forte, então acho que os dois vão tentar puxar, claro que eu acho que o Ricardo vai comer mais quieto, assim, quanto, as piratas, vai comer pelas piratas, mas vai ter o lugar dele na Red Bull. É, um detalhe só pra gente fechar esse assunto inicialmente, o Button já é um piloto, os dois, tanto o Vettel quanto o Button, campeões, é claro, o Button não tira apenas, o Vettel é quatro, mas o Button já é um piloto já maduro, já num final de carreira, ou numa curva mais próxima do final, do que realmente o Vettel, então esse fator talvez seja um fator que motive ainda mais o Mario 1 sem a ter esse experimento. Mas já que a gente está falando de Fórmula 1, o César então, quando foi campeão da Fórmula 3 italiana, fala um pouco desse teu teste especificamente, a gente começou a falar, falou rapidinho, do teu teste com a Fórmula 1, foi o primeiro e único cara da Fórmula 1 que você ganhou foi a Ferrari, é isso, foi naquele dia, olha que experiência maravilhosa, o cara ganhou um cara de Fórmula 3, primeira vez, qual o cara da Fórmula 1? Um Ferrari, foi muito legal esse teste, não deu para ter uma variação tão grande e tal, mas obviamente é uma emoção que não sai da tua cabeça, deve ter guardado muito carinho esse dia, não é, César? Ah, com certeza, ficou aquele gostinho de quero mais, né, acabou não acontecendo, mas pelo menos eu posso, eu vi, eu pude sentir qual a sensação de plantar um carro de Fórmula 1. Como é que a equipe tinha recebeu os mecanismos? Porque eu não tinha que ver vídeos, eu e tal, um engenheiro mecânico, enfim, conversando bastante, você lembra o que eles falavam para você? Qual as instruções? Ah, foi muito, foi muito bem recebido, eles estavam preparados para receber três pilotos que o Caldarelli, que era um deles, já tinha, era piloto de teste na Toyota, no ano anterior, antes da Toyota fechar, então ele era o único que já tinha andado no Fórmula 1, mas a equipe estava completa lá, toda estruturada, tinha inclusive o Fisichella para nos dar dica do carro, auxiliar. Na época ele era piloto reserva, né? Isso, era piloto reserva, então ele estava lá também para nos ajudar. Você chegou a fazer algum teste com simulador, antes de entrar no carro, simulador da Ferrari mesmo? Isso, a gente fez, a gente teve um dia na fábrica, na equipe, para conhecer, no dia seguinte a gente teve um dia de simulador, os três juntos. Também foi a primeira vez que você entrou em Maralelo? Foi. tem aquela voltinha, aquela cidade, aquela sinfonia de motores, quem foi a Maralelo sabe, que você está andando pelas estradinhas, você está ouvindo um ronco de V1, de V12, uma coisa espetacular. Você teve uma experiência inicialmente com simulador, fez aquele tour, conheceu o museu, a sala do Comendador, aquela coisa toda. E aí finalmente foi o dia esperado, o dia que a gente tenta esperar, e estava chovendo, eu fui em primeira a entrar no carro, então eu peguei boa parte do meu treino, eram 38 voltas, 28 foi com pneu de chuva, pneu intermediário, e depois finalmente pude colocar pneu slick, e foi um sonho realizado, o que o carro faz é um negócio absurdo. O que mais te impressionou? Quer dizer, claro, você já estava acostumado com um carro com um excelente da AllForce, quer dizer, o carro da World Series, obviamente, o motor, o motor, e depois com a World Series, mas você já estava acostumado com carros muito bons de guiar, etc., mas frenagem é uma coisa que se planta, o que mais impressionou foi a frenagem e o quanto o carro fica no chão, na curva, parece que o mais rápido faz, mais grip o carro tem, então potência, no fim das contas, é o que menos impressiona, claro que não tem como falar, ah, não é rápido, é muito rápido, dá para sentir que é um carro muito rápido, mas em compensação que tem de freio, que para o carro, bom, lembre-se que com o Fórmula 3 eu chegava em uma velocidade muito inferior ao que eu chegava com o Fórmula 1 e freava no mesmo ponto, ou com o Fórmula 1 freava até um pouquinho mais tarde, ou seja, era absurdo, assim, o carro respondia ao freio e principalmente a pressão aerodinâmica. E me diz uma coisa, a gente sempre tem amigos e tal, pessoas que perguntam, tem uma curiosidade, eu já tive essa curiosidade, eu já perguntei para alguns pilotos, mas eu gostaria que você falasse para o nosso público, César, hoje existem alguns lugares, na França mesmo, em Manicur, por exemplo, tem uma possibilidade que um cara, uma pessoa que nunca guiou um carro na vida, guia um carro de Fórmula 1, o cara faz lá, começa com um carro de turismo, depois um tipo de Fórmula 3 ou Fórmula Renault, alguma coisa assim, e depois pega um carro de Fórmula 1. Se o cara pegar um carro, como você, claro, você já com experiência, obviamente como piloto profissional, um cara como eu, o cara como quem está assistindo hoje o Bela Máquina, que vai fazer um teste, é muito difícil guiar um carro, tirar o carro do lugar, é complicado demais, o que o cara fica mais impressionado, é com a aceleração, o que é? Ah, eu imagino que nesse caso, aí seria, porque quem quer guiar um carro de Fórmula 1, na verdade, se for uma pessoa normal, assim, que não é um piloto profissional, o cara provavelmente não vai ter, não conhece, não sabe o que significa apressão aerodinâmica, não tem noção disso, não tem uma noção, então, ele vai estar fazendo uma curva lá, muito mais lenta, uma curva que é em quarta, ele vai estar fazendo em segunda, ele vai estar achando que ele está voando na curva, fazendo muito rápido, então o que vai impressionar essa pessoa vai ser a velocidade, porque como eu falei, não é o que mais impressionou, mas é realmente um, é um motorzão, é muito forte, com um V8 na época, um aspirado, obviamente, então, com certeza seria a velocidade, um motor que impressiona, uma pessoa que não é do meio, seria o motor, eu lembro que na época eu brinquei muito, a gente até na ocasião entrevistou o César, e eu brinquei muito com ele, porque ele andou com um carro vermelho, e eu sei que esse gaúcho aqui é colorado, danada, eu adoro Inter, paixão pelo time, continua igual, como aquela vez que a gente conversou, continua igual, acompanhando quando posso, né, porque é, você tá morando onde agora? Agora, você morou no ano passado, por exemplo, ficou mais tempo na Europa, provavelmente, ou não, como é que foi a corrida? Não, no ano passado, eu tinha só o Endurance, o Endurance, acabei ficando no Brasil, e indo para as corridas, esse ano, como são dois campeonatos, você mora em Novo Hamburgo ou é Porto Alegre? Novo Hamburgo, que é pertinho de Porto Alegre, é grande Porto Alegre, meia horinha, é do lado, e esse ano, então, eu peguei como base a Itália, que é um país que eu já me sinto em casa lá, porque na época da Fórmula 13, morei quatro anos lá, então, tenho passaporte italiano, também facilita muito para alugar apartamento, então, escolhi minha base lá. E a primeira cidade que você morou lá, anteriormente, foi onde? Bom, a primeira cidade de 2007 foi Ravenna, que é pertinho de Bolonha, depois, fiquei dois anos em Forlí, que também é aquela região, mas são cidades bem menores, bem pequenas, e morei lá em Viared, que era um lugar que tinha na época, ainda tem, mas naquela época era o top do top de preparação física para piloto, que era a Fórmula Medicine, inclusive o clube que eu treinava lá. Ah, Gu, porque você vai andar na Fórmula de ali? Você vai estar tão bem, vai estar na Ferrari agora. Pois é. e esse ano eu peguei uma base em Milão para facilitar, porque tem três aeroportos ali do lado, então, eu chego lá e fico lá, é muito fácil de ir para as corridas, então... Você está numa... a tua base realmente é muito legal. É. A equipe é da Bélgica, aí, depois as pessoas pensam, não, é melhor morar perto da equipe. Não há necessidade, não tem necessidade de morar perto da equipe. Eu conversei com eles sobre isso, eles falaram que... Não tinha nenhuma oposição nesse sentido, né? Não, porque eles não têm um trabalho com piloto dentro da equipe. É mais tudo que dá para fazer ali, estando ali, dá para fazer na distância, também trabalha com dinheiro, a gente tem nossa troca de e-mail semanal e todos os reports que a gente faz dois latinhos depois dos testes, a gente... isso dá para... tudo dá para fazer de outra cidade também, então não tem necessidade de morar na Bélgica, por isso que eu escolhi a Itália. Já que você está falando no aspecto físico, é uma coisa que eu também queria abordar, César, o carro, o monoposto, os carros de fórmula têm um tipo de exigência física um pouco diferente dos carros de turismo, né? Eu sei que você cuida muito bem do teu físico, César, continua magrinho, continua super bem, o que você mudou? Teve que mudar, mudou alguma coisa? O carro de turismo é menos exigente fisicamente do carro de fórmula? Não vou dizer que é menos exigente, exigente é muito diferente, porque no fórmula é mais região de ombro, pescoço, até braço, não muito, mas braço. O turismo é um conforto, né? É mais confortável, o que pesa muito no turismo que é mais difícil para nós é o calor que fica dentro do carro. Você não tem o contato com o vento direto ou não fica, né? Então, até o ano passado fiz uma corrida de final de ano que era as 12 horas de Abu Dhabi, com a Kessel, sempre, e a gente ficou em terceiro, mas, nossa, no final da corrida estava muito quente lá. E quanto é o instinct? Vocês correm, mais ou menos, quanto tempo cada um, numa prova de 12 horas, se dividem em 3 pilotos? Uma hora cada um. Uma hora para, uma hora, é assim que funciona. Mais que isso, pode? Pode, mas não é para vocês, é uma coisa da equipe, muda de equipe para equipe? Você já tem uma estratégia crescendo, por exemplo, numa prova longa ou não? Você já sabe como vai ser? Não, eu não sei exatamente como é que essa equipe faz, mas, por exemplo, nas 24 horas de spa que ocorreu no ano passado, o que a gente fazia? Como o pit stop demora, automaticamente, porque reabastei a extra, saca pneu, e a 24 horas também dá aquela revisadinha, mais que não dá nas outras corridas, tipo, para não perder mais tempo depois, perde 5 segundos a mais, mas dá uma olhadinha como é que está a pastilha de freio, esse tipo de coisa. Então, o que a gente preferia? A gente preferia principalmente porque era julho, estava muito quente na Europa, a gente preferia usar um piloto que estava mais tranquilo do que estender o extint, fazer, de repente, duas horas e meia seguidas. A gente fez duas horas e meia seguidas, cada um, na parte noturna da prova, que aí não estava aquele cálculo absurdo. Um pouquinho, não tem som na cabeça. A gente começou a fazer pitstalls mais rápidos também, foi inclusive a hora que a gente deu um salto enorme na corrida, a gente fez a diferença realmente na parte da noite, até a nossa estratégia foi muito boa, mas nas corridas normalmente os extintos estão de uma hora, porque justamente para não ter necessidade de forçar um piloto a ficar duas horas, de repente não render o máximo dos últimos 20 minutos, começar a perder tempo. Porque uma hora é um tempo legal para você sair do carro bem ainda. Sair bem, sim. você está cansado, claro, sair suado por causa do calor, mas está... Sente perdido a concentração, porque às vezes você está tão naquele... Exatamente. Você acaba... Não é só o cansaço físico, é muito coisa do cansaço mental, né? Cansaço mental. Ainda mais, nossa, o que era mais impressionante a gente spa, fica numa região que parece uma floresta. Então, é muito fechado. E a pista não tem iluminação nenhuma, então era só com o farol do carro mesmo. Só que isso era muito escuro, de qualquer maneira, então a concentração tinha que dobrar. Ajudava muito o fato de ser à noite, então... Você correu um spa à noite com chuva? Não. Não, porque spa já é uma coisa louca, né? Foi uma coisa muito atípica. E chove muito sempre lá, né? Você nunca correu com chuva lá em spa, você nunca teve isso à noite, não? Não. foram três dias de competição, a partir do momento dos treinos, nem um dia que eu chove. Olha que milagre. Ninguém entendeu o que aconteceu com o spa, não chegou nem um dia. Não é muito comum isso, né? Nada. Isso tem que acontecer, né? Engenheiro, pessoal, quando você para nos boxe, num treino, num treino coletivo, como esse que você vai ter agora, próximo, na Bélgica e tal, como é o teu diálogo com os engenheiros, com as tuas impressões do carro, hoje você, depois de um ano inteiro competindo na categoria com os carros de turismo, você já deve se sentir muito mais à vontade para saber o tipo de ajuste que você vai fazer no carro, que você pode mexer, como é que é a tua conversa com o pessoal, na hora que você para no Google, olha, preciso fazer isso daqui, como é que está o teu entendimento? É, até uma coisa meio curiosa, no início, ano passado, no meu primeiro teste com o carro de D3, primeira parada eu falei, ah, eu acho que não está freando. Está saindo muito diferente, não tem tração, sabe? Tudo para mim era porque eu não sabia qual era o limite do carro. Muita novidade, né? Então, como eu vinha da Ortiz, que é um carro muito mais performante, faltava muita coisa. Então, eu comparava, daí o engenheiro falava, calma, não é mais um Fórmula, agora é um carro de turismo. Você pegou um cara compreensivo ali, né? A gente pode dar uma olhada e tal, mas esse carro é mais limitado, mas é diferente. Então, agora, realmente eu consigo dar o meu feedback, conheço o carro, sei o limite do carro, do Audi, por esse negócio da diferença que o carro tem nas curvas em relação ao Ferrari. Falta um pouco ainda eu saber qual que é o limite quando começou a faltar a gripe mecânica ou gripe aerodinâmico. Primeiro tem que entender o limite do carro, para depois mexer em acerto. Mas agora, realmente, eu já estou muito mais à vontade com um carro de turismo. Já sei que se é melhor um carro mais duro ou mais mole, para a corrida mais longa, mais curta. Então, facilita bastante. E o carro muda muito ao longo da corrida? O carro desgaste o pneu, a gente pode trocar o pneu e tal. Mas a questão do carro, o carro vai ficando muito diferente do começo de prova, numa prova longa, quando você tem a ferro. fica, porque a gente abastece, sai com 50 quilos a mais e com o pneu zero. Então, o pneu começa a desgastar, aumenta o tempo que o carro começa a ficar mais leve. Isso vai mudando, ou seja, dá aquele balanço, sabe? Perde de pneu, mas ganha de equilíbrio, porque o carro está mais leve. Então, tem essa adaptação durante a corrida que é importante fazer, porque o piloto tem que se adaptar à situação. não só, eu sou bom com o pneu novo. Não, tem que ser bom também com o pneu depois de uma hora ali. O pneu está morrendo já no calor, é absurdo, o pneu começa a ter um desgaste bem grande e tem que poupar, é um negócio que na série sprint, que é o Fiat GT, não tem muito esse negócio de poupar, é do limite o tempo todo. Já na endurance, a gente tem que dar uma economizada, de repente, força no início com o pneu zero, dar uma acalmada e força no final de extinche de novo. Se não, no final de extinche perder uns 5,5, 2 segundos, não adianta de nada. Tem que ter um pouco Tem que ter bastante cabeça para administrar. Cesar, eu tenho recebido muitos jovens pilotos aqui de kart, não é cada mesmo, 12 anos, teve o Gianluca Petekoff, inclusive, deu um show aqui, um garotinho espetacular que a gente espera que futuramente esteja revelando nas pinças e tal. E muito piloto novo tem vindo aqui, tem sentado aqui na poltroninha do Bela Márcana e conversado comigo. Você teve uma trajetória por kart, por fórmula, hoje está no turismo, muitos garotos que estão hoje no kart nem pensam em carreira na Fórmula 1. Tem muita gente que já está direcionando, eu conheço pilotos assim, que desde o começo do kart, já estão hoje mais adiantados, direcionaram a carreira para o turismo. Que conselho você daria, primeiro, para o piloto que está no kart e que almeja chegar à Fórmula 1, continuar nessa batalha e para aquele que está no kart e almeja chegar no turismo que é onde você está hoje. Eu sei que não tem fórmula mágica para isso, mas alguns conselhos básicos você pode dar para esse menino, ou menina, né? Bom, o que eu aconselho assim, tem gente que, por exemplo, igual tu falou, quer ir para o turismo. Aí é outra história, o cara não sonha com o Fórmula 1, gosta de correr, gosta de turismo, quer correr de turismo, beleza, foca a carreira do turismo. Tem um caminho mais simples. É um caminho mais simples, vai começar mais cedo no turismo, vai ter provavelmente uma carreira muito longa, então é um dos caminhos. Agora, o que eu só me encontro assim, aqueles pilotos que vêm, principalmente, às vezes, perguntam para mim, ah, então é muito difícil lá, não vale a pena, porque não sei quem foi e voltou para cá falando que é impossível, que não deu certo lá, impossível, que os caras lá são muito bons, não sei o que, isso eu discordo, eu acho que, eu vou pegar o meu exemplo, eu sonhava com o Fórmula 1, eu queria o Fórmula 1, e eu lutei enquanto eu tive condições de lutar para chegar na Fórmula 1, eu acho que cada piloto tem um, tem uma história, tem um momento, se tem um sonho, e tem condições, tem apoio, tem patrocínio, não pode pegar a história do outro e antes de tentar, criar para si, até porque eu acho que, por exemplo, os meninos do cara com 16, 17 anos, é realmente muito novo para sentar no carro de turismo, a gente tem um exemplo, até meu amigo, o Felipe Fraga, agora, que vai estrear no Stock Car, provavelmente vai ter, vai ter um futuro de turismo, vai ter um futuro excelente, com certeza, ele é ótimo piloto, mas ele, por exemplo, é um piloto que tinha também talento para a Europa, acabou indo, ficou um ano, não sei os motivos exatos, mas acho que ele tinha uma proposta muito boa no Brasil mesmo, fez a escolha dele, deu certo, graças a Deus, deu certo, ele vai ter um futuro muito longo em Stock Car, mas não pode, um pegar, não pode sair do kart e pegar a história de outro piloto em que, cada um tem que fazer a sua história, com as suas condições, tem piloto que sai do kart com 10 milhões para investir na carreira, piloto que não tem nem 100 mil, então tem que adaptar a sua situação e aí sim, fazer um planejamento, ir atrás do sonho, porque fulano de tal não conseguiu, não é assim que tem que pensar, acho que cada um tem que ir atrás do objetivo. É isso aí, garota, tá vendo? Então, o Gica legal, é difícil, é trabalhoso e tal, mas mantém o sonho, acho que a Gica maior é essa. Mas tenho certeza que todos os piloto que chegaram na Fórmula 1, em algum momento, pensaram que era impossível. Bom, chegando ao final do Bela Máquina, nesse papo muito legal que a gente teve com o César Ramos, César, deixa o teu recado final, site, eu sei que você tem um site muito legal, muito bem abastecido, lá com fotos, vídeos, inclusive o vídeo que você fez lá, Ferrari, o teste da Ferrari de Fórmula 1 que você fez, está lá, então deixa o teu site, eu sei que parcerias, patrocinadores, quem que você quiser chamar para o teu time aí, fica à vontade, deixa o teu recado final. Vamos lá então, o meu site é www.cesarramosracing.com e lá você pode acompanhar as notícias, fotos, vou fazer o possível para colocar alguns vídeos legais também das corridas, e questão de patrocínio, a gente está batalhando bastante, então, negociação aí, a gente está buscando negociação com patrocinadores para me apoiarem nesse ano para colocar a marca lá nessa máquina que é esse L8, para se alguém tiver... É, fica a dica aí, o pessoal que acompanha pela máquina aí, grande piloto, vai ter um grande 2014, certo? Não, e tem direito para ficar lá com a gente no box também, para ver as corridas. Legal. Bom, vamos fazer o stop and go então, perguntas de bate-pronto? A primeira é bem fácil para o Cedro, na verdade duas aí, bate-pronto aí, quem ganha o Mundial de Fórmula 1 e quem ganha a Copa do Mundial aqui no Brasil? Hamilton e Brasil. Está confiante no Brasil na seleção brasileira? Está confiante. Você é gaúcho de Porto Alegre, mora em Novo Hamburgo, mas se tivesse que escolher uma cidade para morar fora do Brasil, você já morou na Itália, mora, vai morar esse ano novamente e tal, qual seria essa cidade? Se eu tivesse que morar fora do Brasil, com certeza seria Barcelona. Legal. Está bom de escolha, hein? Comida favorita no Brasil quando você está aqui no Rio Grande do Sul, quando você está lá, a tua terra, com a tua família. E quando você está fora do Brasil? Fora do Brasil, a pizza da Itália, não dá para faltar. E quando vem o Brasil, o churrasco do meu pai. Como colorado, qual o grande ídolo do Internacional, do Esporte Clube Internacional, que está com um lindo beira-rio agora? Acho que, para mim, é o Fernandão, pelo que ele simboliza para o Internacional. Não só como jogador, mas como pessoa. Então, Fernandão. Fernandão. Eu acho que a resposta, até sei, mas eu vou perguntar. Jogo inesquecível do Inter? Ah... César Ramos, muito obrigado. Obrigado, Marcos. É um prazer demais, novamente, você ter. As portas do Terceiro Tempo vão estar sempre abertas para você, tendo novidades, enfim, você vai estar sempre com as portas abertas para a gente vir aqui e falar o que você tiver que falar dentro do brilho. Legal, que eu agradeço. Sempre muito bom estar aqui conversando com a gente. Legal. Bom, fica a dica no final, como a gente sempre faz no Bela Máquina, para você acompanhar a sessão que sim levou do Portal Terceiro Tempo do Milton Neves. A dica de hoje vai para um piloto, um ex-piloto, que aliás foi muito bem e merecidamente homenageado no Velocult recentemente aqui em São Paulo, homenagem ao Raul da Flama, deixando as mãos lá no cimento para uma galeria inesquecível, para o Wilson Fittipaldi, um construtor, irmão da Hermes Fittipaldi, ex-piloto, e construtor do primeiro e único carro da Fórmula 1 da Brasileira. Iniciou lá a jornada em 75 e então a dica para você acompanhar na sessão de fim levou do Portal Terceiro Tempo é a página do Wilson Fittipaldi Jr. e o Wilson Fittipaldi. É isso aí. Pela máquina de hoje fica por aqui. Muito obrigado. Tchau. Até semana que vem. Tchau.